É, minha gente, o campeão tá na área. Faltam só mais essas duas cartas pra me vencer. Nunca comemore antes da hora, meu filho. Pode comprar mais quatro. Uno, amarelo. Não dessa vez, mamãe. Samuca, pode comprar oito, meu querido. Hã? Como assim? Bela jogada. Se deu mal, hein, Samuquinha? Se quiser, pode comprar o baralho inteiro, meu irmão. Hoje eu não tô muito afim, maninha. Que tal você, ao invés de comprar oito, comprar logo doze? Uno. Eita, nossa, Samuca. Agora você pegou pesado, hein? Bora lá, maninha. Quero ver. Comprar doze. Doze. Você não sabe se eu vou comprar. Eita, que agora eu quero ver. Se você tiver outro mais quatro, a mamãe vai ter que comprar dezesseis cartas, velho. Você não ousa fazer isso com a sua mãe. Eu estou de Uno. Pois é, mamãe. Sinto muito. Não faça isso comigo. Relaxa, mamãe. Faz parte do jogo. Meu Deus do céu. Que jogo mais elitrizante, minha gente. É, mamãe. Não tem muito o que fazer. Ai, a minha barriga chega. Tá doendo. Meu coração tá acelerado. Eu acho que eu vou infartar. Como eu disse, não tem muito o que fazer. A não ser comprar todas as cartas. Eu não tenho. Opa, que susto. Bati. Ai, ai. Acho que borrei as calças. Com licença, crianças, eu preciso limpar. Meu Deus do céu. Quando o jogo é elitrizante, é isso que acontece, liga, gente. É, puta que me dói, mamãe. Eu não posso sentir fortes emoções que eu já vi. Eu não posso sentir fortes emoções que eu já vi.